Chama, vem! Chama na pressão, a gente chama no piseiro Chama na pressão, a gente chama no piseiro E você tem alfa ao vivo, menino? Chama na pressão, a gente chama no piseiro 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 Esse é a UDF 100% Forrozeiro Pra galera do interior, pra galera que gosta de dançar forrozinho E é claro, pra tocar no paredão, né? Mais forrozeiro que nunca Quem ama não faz o que cê tá fazendo Juro que eu não tô mais entendendo A boca que falou que minha mão pra sempre Que pra sempre ia ficar do meu lado Agora simplesmente fala que acabou Já muda esse vaqueiro, já virou passado Um homem feito eu, criador no mato Terrubando o gado Agora chora por amor de uma covarde Volta miserável Volta miserável Um homem feito eu, criador no mato Terrubando o gado Agora chora por amor de uma covarde Volta miserável Não deixe seu orgulho ser maior que minha saudade Isso é muito bom Sucesso do Raquel Júnior Viana Minha mão não faz o que cê tá fazendo Juro que eu não tô mais entendendo A boca que falou que minha mão pra sempre Que pra sempre ia ficar do meu lado Agora simplesmente fala que eu não tô mais entendendo E amor desse vaqueiro já virou passado Um homem feito eu, criador no mato Terrubando o gado Agora chora por amor de uma covarde Volta miserável Volta miserável Um homem feito eu, criador no mato Terrubando o gado Agora chora por amor de uma covarde Volta miserável Não deixe seu orgulho ser maior que minha saudade Música 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 Ela vem tudo apaixonada, devido com carinho Te pego de jeito, vou voltando gostoso Ela vem tudo apaixonada, devido com carinho Te pego de jeito Venha, toma, toma, vai Aí caralho Venha, toma, toma, vai Venha, toma, toma, vai Ai caralho, moreninha, se a desfazer, moreno, você se ilude Quinze minutos de sentar pra se você se ilude Vem, moreninha, senta aqui no meu colinho Vem, moreninha, senta aqui no meu colinho Quinze minutos de botar na rua de fazer se ilude Quinze minutos de botar na rua de fazer se ilude Ela vem toda apaixonada, pedindo com carinho E te pega o gostoso e bota o gostosinho Tô apaixonada, pedindo com carinho Eu te pego de jeito e eu boto o gostosinho Vem, não toma, toma, vai Vem, não toma, toma, vai Vem, não toma, toma, vai Ai caralho, vem, não toma, toma Vem, não toma, toma, vai Vem, não toma, toma, vai Ai caralho, moreninha, se a desfazer, moreno, você se ilude Quinze minutos de sentar pra se você se ilude Vem, moreninha, senta aqui no meu colinho Vem, moreninha, senta aqui no meu colinho Quinze minutos de botar na rua de fazer se ilude Quinze minutos de botar na rua de fazer se ilude Olha quem disse que o vaqueiro não ama Pois pra ela eu me entreguei E quando me arrastou pra cama Caprichada sentada, ô vaqueira testada Indiferenciada, caprichada sentada Olha quem disse que o vaqueiro não ama Mas pra ela eu me entreguei E quando me arrastou pra cama Deu aquela sentada, aí eu viciei Quem disse que o vaqueiro não ama Deu aquela sentada, aí eu viciei Ô vaqueira testada, indiferenciada Caprichada sentada, caprichada sentada Caprichada sentada, caprichada sentada Ô vaqueira testada, indiferenciada Ela é caprichada sentada, ela é caprichada sentada E o vaqueira testada, indiferenciada Caprichada sentada, caprichada sentada E o vaqueiro não ama Mas pra ela, aí eu viciei E disse que o vaqueiro não ama Mas pra ela eu me entreguei E quando me arrastou pra cama Deu aquela sentada, aí eu viciei Música Música Música